Então, Sr. Goku, me conta, por que quer tanto ficar mais forte do que já é? Vi muitos guerreiros incríveis no Torneio do Poder e percebi que preciso ficar mais forte ainda. Tô muito animado. Um novo Saiyajin. Desconhecido. Não é ele ali? Eu não faço ideia de quem ele é, mas seu Ki é gigantesco. Ataque, Broly! Broly. Como é possível? Maldição, ele está aprendendo enquanto luta. Vegeta versus Broly. Magnífico. Frieza versus Broly. Seu poder de luta é mesmo incrível. Mas o quê? Goku versus Broly. Pelo jeito, vai ser mais difícil do que a gente pensou. É, mal posso esperar pra enfrentá-lo. A raça guerreira Saiyajin. O que existe? Além desse poder. O quê? Ele tá ficando ainda mais forte. O filme Dragon Ball Super Broly. Janeiro de 2019. A história do Saiyajin desconhecido. O filme do SAIAır tongues. Stranger ooh. O filme do instruments.